Salve, salve, mais um vídeo da FuteLiga e hoje a gente vai falar de todas as chuteiras da seleção brasileira. Pô, a do Richardson, mano. Pô, que chuteira, tá de sacanagem. Então já vamos começar, sem enrolar, já vem com o campinho pra cá. Começando com o goleiro Ederson. A seleção brasileira não tem um time titular, então eu montei um ali. E que não necessariamente é o titular, mas eu vou falar dos titulares e doceservas. Esse aí é o Instagram do Ederson, 93, deve ter nascido no 93. Nesse post aqui, vamos ver, aqui tá muito de longe, não dá pra ver, aqui também não. Mas tem um videozinho aqui, que dá pra ver que ele usa a Puma FuteLiga. Se você olhar bem de pertinho ali, dá pra ver que ele usa a Puma FuteLiga. Então o goleiro Ederson usando a FuteLiga, aquela que é toda branca e a faixa tem várias cores, é tipo colorido e tal. Vamos agora para o lateral Danilão. Eita, Daniluiz2 é o Instagram dele. Aqui nesse post já dá pra ver que ele usa a Mercurial. Então o Danilu usando a Mercurial, a cor que a Nike escolheu mesmo, que é aquele verdinho meio água. Agora vamos para o outro lateral, que é o Renan Lodge. Esse é o Instagram dele, aqui nesse primeiro post também dá pra ver que ele usa uma Mercurial também. Então o Renan Lodge usando a Mercurial também, dois laterais, usando as mesmas chuteiras. Agora vamos para os zagueiros, começando com o Thiago Silva. O Thiago Silva aqui com seus dois filhão, aqui, deixa eu ver, não dá pra ver. Aqui dá pra ver mais ou menos que ele usa, é uma Nike, será que... Ah, eita, a Tempo, será que... É, ele tá usando a Tempo, que me surpreendeu, hein. O Thiago Silva, ele era o rosto da Tempo antigamente, você ia nas lojas, era lá Tempo, Thiago Silva. Só que teve uma época que ele parou de usar a Tempo, se eu não me engano. E agora ele voltou, parece que não. Ele tá usando a Tempo Legend 8, que é um modelo já meio que quase antigo. Porque a Nike anunciou a nova Tempo, só que ainda não lançou pra vender em nenhum lugar. Só anunciou lá, mostrou as fotos e tal. Então o Thiago Silva, em breve, vai estar usando a nova Tempo. Mas por enquanto ele tá usando a velha Tempo. Vamos então para o outro zagueiro, então, que é o Marquinhos. Aqui já dá pra ver a chuteira que ele usa. Uma verdona, que é a Phantom GT. O que faz sentido, porque ele era da Magista, e aí a Magista saiu pra entrar a Phantom. Depois entrou uma outra Phantom, que agora é a Phantom GT, que o Marquinhos tá usando. Agora chegou a parte do meio campo ali, que tem vários caras que são titulares. Mas eu vou escolher três aí, começando com o Kazemito. O Kazemito, titular absoluto. Com certeza ele colocou essa foto, porque ele joga de terno. E aqui nesse primeiro post, dá pra ver que ele usa a Phantom GT também. Então mais um que usa a Phantom GT, temos aí então duas Mercuriais e duas Phantom GT. E uma Puma Future Z. Agora a gente vai para o outro cara do meio de campo, que é o Fred. Fred08oficial, Instagram estranho. Aqui nesse post aqui já dá pra ver que ele usa a Mercurial. Ele tá aqui abraçando todo mundo com a Mercurial pra cima. Então mais uma Nike e mais uma Mercurial. A Nike dominando aí a seleção brasileira. Agora vamos para o outro meio de campo, que é o cara do momento, Paquetá. Lucas Paquetá, grande Luquinhas aqui. Já dá pra ver a chuteira que ele usa, que é uma Phantom GT pra empatar com a Mercurial. Então agora a gente tem três Mercuriais e três Phantoms GT. Agora a gente vai pra parte do ataque pra desempatar essa parada aí. Começando com o Neymar, que não vai desempatar. Porque eu sei qual a chuteira que ele usa. A adulta, o Ney, aqui nesse post já dá pra ver o que todo mundo já sabe, que ele usa a Future Z especial só pra ele. O Neymar, ele tem uma Future Z com uma cor especial só pra ele. Que na verdade eu acho comum, é bem comum. Mas é diferente das outras. Agora a gente vai pro Richardson, que o dele é bem diferente. Porque até o jogo da semifinal, ele usou uma chuteira e uma chuteira que não era comum. Era uma chuteira que, sei lá, devia ser uma chuteira que era da sorte dele ou sei lá. Dá pra ver aqui no Instagram dele, antes da semifinal, que ele tava usando uma chuteira vermelha, que é a antiga Mercurial. Tipo, não é a nova, esse novo modelo da Mercurial. Só que na semifinal, ele usou uma chuteira 100% diferente e 100% feita só pra ele. Ele usou a nova Mercurial, obviamente, só que customizado pelo TND Sneakers. TND Sneakers que foi o cara que customizou a minha chuteira do Pokémon. Pra quem não sabe, a gente fez até um vídeo de um irmão fazendo uma surpresa pra mim. E a chuteira ficou muito foda, muito demais. Ele pegou aí como inspiração a Tarsila de Amaral, que tipo, fez uma espécie de pombo ali. Tipo, porque ele é o pombo, né? Com os braços grandes. E o Surge da Nike entrando no braço pra simbolizar a vacina. E essa chuteira é pra homenagear todos os profissionais de saúde. Os cientistas até que tem aqui, ó, arroba ciência USP também. Tipo, pô, demais. E chuteira, parabéns, Richardson. E parabéns pra TND Sneakers que fez essa chuteira demais aí. Pô, muito foda, muito foda. Agora a gente vai pro último cara ali titular, que é o Firmino. O Firminão, que é o primeiro cara aí desse time titular usando Adidas. Todo mundo usou Nike Puma até agora. E o Firmino usando Adidas, que dá pra ver que ele usa a Adidas X-Ghosted. Aqui não dá pra ver muito bem. Aqui dá pra ver que ele usa a X-Ghosted. Então temos aí nossa primeira Adidas no Firmino, que é a X-Ghosted. Agora a gente vai pro time reserva, começando com o goleiro Alisson. Aqui dá pra ver qual chuteira que ele usa, sim, de longe. Mas dá pra ver que ele tá usando a Tiempo, igual o Thiago Silva. Então, Alisson, mais um representante da Tiempo aí. Agora a gente vai pro outro goleiro, que é o Everton. O Everton 0-10, como se ele usasse a 10, né? Nesse post aqui já dá pra ver qual chuteira que ele usa, que é uma Future Z. Eu nunca tinha visto uma seleção com tanta gente usando a Puma assim. Talvez é a seleção que mais tem a Puma da história. Vamos então para o outro cara da defesa, que é o Militão. Aqui no nome dele tá Éder Gabriel Militão Militão. Ele tem dois Militão no nome. E aqui dá pra ver já que ele é o segundo jogador da Adidas da seleção. E tá usando a Predator. Agora a gente vai pro meio de campo, que é o Fabinho. Dá pra ver aqui nesse post que ele é outro jogador da Adidas e usa a Predator também. Olha aí os jogadores da Adidas começando a se revelar agora. Agora a gente vai pro outro cara, que é o Everton Ribeiro. Esse muita gente deve saber por causa do Flamengo. Aqui nesse post já tem um puta azulzão, que é uma Mercurial. Agora a gente vai pro seu companheiro de time e de seleção, que é o Gabigol. Aqui nesse primeiro post aqui já dá pra ver qual chuteira que ele usa, que também é uma Mercurial. Gabigol aí usando a Mercurial. Agora a gente vai pro outro atacante, que é o Vinícius Júnior. Nesse post dá pra ver que ele também usa uma Mercurial. Mais um cara usando a Mercurial. Então agora a gente vai para o Everton Cebolinha. E aqui também nesse primeiro post dá pra ver que ele também usa uma Mercurial. Agora a gente vai para o Gabriel Jesus Christ. É um jogador da Adidas. Mais um jogador da Adidas e mais um que usa a X-Ghost. Reparamos aí que a seleção tá cheio de Mercurial. Alguns Phantoms e alguns Puma e poucos Adidas. E você comenta aqui nesse vídeo qual o próximo time ou qual a próxima seleção que você quer que eu faça todas as chuteiras. Não esquece de dar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar com todo mundo mais um vídeo da Futiliga. Tamo junto. É nóis!